5, 4, 3, 2, 1 Sai! As adversárias estão atacando Ora tu abate! As adversárias estão atacando O que é isso? O que é isso? Contato com inimigo! O que é isso? Valeu! Foi mal! Minhas desculpas! Obrigado! Por aqui! Fite! Fibre! Fim! Semperação! Fim! Fim! Se inscreva no canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.